Uma troca de tiros após um latrocínio terminou com a morte de uma dupla na BR-116 em Manoassu. Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando os adolescentes, que são primos de 13 e 17 anos, cometeram um ato infracional análogo a roubo de uma bicicleta em Muriaé. Roberto Tomás traz os detalhes pra gente. Fala aí, Tomás. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira, Nico. Esse caso aconteceu na madrugada de domingo, mas teve início na noite de sábado, por volta de 8 e meia, quando esses dois adolescentes furtaram uma motocicleta lá na região de Muriaé e fugiram pela estrada. Aí, eles fugiram em direção a Manoassu. Os dois adolescentes, 17 e 13 anos, eles foram mortos, Nico, depois de uma confusão, uma troca de tiro, tiros com a polícia militar, contra a polícia militar, na BR-116, na madrugada de domingo. Depois de ter tido essa ideia maluca de roubar uma motocicleta lá em Muriaé, eles saíram em direção a Manoassu. A cronologia do fato começa em Muriaé, por volta de 8 e meia, no sábado, uma motocicleta que foi roubada e depois, mais tarde, os dois primos chegaram a um posto de combustível em São João do Manoassu. Abasteceram a motocicleta e, na hora de pagar, eles mostraram a arma de fogo para o frentista, que fugiu. Aí, eles pegaram a motocicleta e foram em direção a BR-116, mais precisamente em direção à Realeza. Um outro cliente que estava em um veículo com a namorada dele, o Michel José Gomes da Silva, de 22 anos, ele tinha terminado já de abastecer, viu a situação e foi atrás dos jovens, perseguindo até uma região e, em determinado momento, os jovens pararam a motocicleta, ele desceu do carro e foi em direção aos jovens. Olha que loucura que esse rapaz que estava lá, tomou as dores, aconteceu com ele o seguinte. Ao aproximar dos jovens, o garupa arrancou de uma garruxa e deu dois tiros no peito desse homem, que caiu já sem vida no astral. A noite alucinante não acabou por aí, não, Nivo. A polícia, enquanto estava atendendo a ocorrência lá no posto de combustível, ficou sabendo dos disparos de arma de fogo na BR-116, foi até o local e, lá chegando, descobriu que os jovens tinham saído, deixado a motocicleta e pegado o carro desse homem que tomou as dores e foi lá tentar, né, prender os dois, apreender, na verdade, os dois adolescentes. Na pulga, esses jovens, esses adolescentes, bateram o carro em um barranco. A polícia militar aproximou, já foi recebida tiros, começou uma intensa troca de tiros entre a polícia militar e os dois que estavam armados. Aí, não teve jeito nenhum, a polícia conseguiu atingir os dois jovens, o SAMU foi até o local, mas nada possível fazer pela gravidade dos ferimentos nesses dois jovens que pegaram tiros com a polícia. Polícia, adolescente, de novo, de 13 e 17 anos, até a boca da gente fica tentando falar jovem, mas não tem jeito, adolescentes de 13 e 17 anos com essa intuição. No local, a polícia conseguiu apreender a garruxa calibre 32 com dois cartuchos deflagrados, também um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas e também uma terceira arma que foi encontrada, caída às margens da BR-116. Essa arma é encontrada pelo cão farejador Aquiles, que foi preciso estar no local para poder averiguar aquela situação. Segundo a polícia militar, os dois eram primos e eram conhecidos no meio policial por diversas práticas e passagens também pela polícia lá em Manhuaçu. Segundo informações, eles estavam há algum tempo morando lá na cidade de Muriaé e na noite de sábado tiveram a brilhante ideia de roubar uma motocicleta e ir para a cidade de Manhuaçu cometendo vários crimes até o desfecho trágico com a morte dos dois adolescentes na BR-116, já na madrugada de domingo, Nicomédi. Nós também tivemos a oportunidade de ouvir mais detalhes sobre essa ocorrência com o tenente Eledilson, que vai dar outros detalhes sobre essa noite alucinante. Eledilson de Souza, fala tenente. Nós fomos até o posto de gasolina para tentar obter maiores informações e ficamos sabendo aí que uma motocicleta ocupada com dois indivíduos havia abastecido e saído sem pagar. Nisso, um cliente do posto, ao verificar essa situação, saiu no intuito de localizar esse motociclista mais o garupa e conseguiu localizá-lo aí na entrada do patrimônio. Nós verificamos, assim que chegou no patrimônio, que esse corpo se tratava do cliente lá do posto que estava abastecendo o momento do roubo ocorrido. Com isso, buscamos maiores informações e ficamos sabendo que com esse cliente do posto ainda havia uma segunda pessoa, que era uma mulher, que foi localizada posteriormente no pronto-socorro da cidade de São João. Ao fazer contato com essa mulher no pronto-socorro, veio a notícia de que havia um veículo Corolla acidentado na BR-116. As equipes deslocaram para a BR-116, onde a equipe de realeza, tático móvel e CPU depararam com os autores aí fugindo a pé. Houve troca de tiro e os autores aí vieram à obra. Portanto, está o trabalho da polícia militar também, e as pessoas que estavam, presenciaram essas cenas, contaram, Nico, sobre a situação de desespero e também a noite caótica que começou na cidade de Muriaé, terminando, então, portanto, em direção ao distrito de realeza, né? Passando por Manhuaçu e em direção à realeza, a noite trágica do último sábado, madrugada de domingo, Nico. Obrigado, Tomás. Terminou mal, né? Terminou mal a empreitada deles aí, né? 13 e 17 anos. É, né? É difícil. Agradecer a turma do Portal Caparaó aí pela sessão das imagens e o parceria forte com a gente aí. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você volta. Arruma um trem melhor para você falar no outro blog, Tomás. Nosso Deus.